Hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita super saudável para servir de petisco nas festas de fim de ano. São palitos de cenoura com patê de sardinha. Pegue uma abobrinha, descarte as pontinhas e rale. Pegue meio alho poró e fatie bem fininho. Em uma travessa, coloque o alho poró, a abobrinha ralada, três filés de sardinha sem pele e sem espinha ou uma lata de atum e um quarto de xícara da maionese caseira que eu já ensinei aqui no canal. O link da receita vai estar na descrição do vídeo. Agora é só mexer tudo muito bem com uma colher. Pegue duas cenouras, descasque, corte ao meio e cada metade corte em palitinhos. Em um prato com divisórias, coloque os palitinhos de cenoura e o patê de sardinha. E é isso! Tua receita tá pronta! Bom apetite! Deu vontade? Então curte a receita! Se inscreve no meu canal! Três vídeos novos por semana pra vocês! Obrigada por assistir e até a próxima!